Bom dia, eu vim mostrar pra vocês os panos de prato que eu andei comprando. O tempo hoje aqui tá meio fechado, né? Mas se ele abre, ele fica fechado, daqui a pouco aquele salzão abre. Aí o calor, parece que a gente tá no Rio de Janeiro. Olha só, meninas, eu vim mostrar pra vocês os meus panos de prato. Vamos fazer isso aqui primeiro. Olha, esses daqui, olha só as estampas deles. É um pano de prato grande, olha só. Minhas clientes gostam desse tipo de pano de prato, olha lá, ele é bem grandão. Aí, na minha intenção de trazer linha, esqueci. Olha lá, esse é com estampa de galo, olha lá. No Rio tem esse tipo de pano, só que ele é meio fraquinho, olha só esse. Esse aqui, olha lá o tema da fazenda. Ele vem nesse saco, ele vem doce. Paguei R$24,00 nesse pacotão, olha lá. Esse aqui é a estampa, de corujinha. E eles são muito bons, muito bons mesmo. Olha lá. Então, outra vez que eu levei, eu vendi tudo. Então, outra vez que eu levei, eu... Eu acho que eu levei, acho que uns três. Foi rapidinho, eu vendi. Olha lá, esse aqui também, que estampinha bonitinha, olha lá. Tudo grandão. Aí, são tipo repetido. Olha lá, deixa eu ver se esse aqui é repetido. Não, esse aqui, olha lá, a estampa dele já é diferente, olha lá. A estampinha das corujinhas. Aí, se eu tivesse trazido linha, eu já ia fazendo esbarradinha. Olha lá. Só que na hora, como eu tava tão cansada, tão cansada, que eu nem me liguei. Eu trouxe só um... Um novelinho, que é um resto de... Nem tirei meu esmalte. Um resto de... De linha que tava lá, que eu trouxe pra uma colega minha, que ela ainda nem veio aqui. Porque o sol é tão quente, tão quente, que não dá nem vontade de a gente sair de dentro de casa. Eu prefiro ficar... Dentro de casa e na cozinha, né? Porque o pessoal come. Olha lá. Aí, chegar em casa, eu vou fazer... E aqui, a linha, ele é... A linha aqui é mais cara. Olha só aqui. Que estampinha bonitinha. Olha, de vaquinha. E o meu marido fica dizendo assim, vai chover, vai chover. Eu falo pra ele, não. Aí, meu pai, aqui não chove. Mas aqui, o pessoal já tá esperando chuva. Tá muito seco. Olha lá, aqui esse aqui também. E veio um diferente. Olha, o que o meu marido falou, é um pano que é 12 pano de prato. Olha lá, vem 12. Dependendo, dá pra vender um preço razoável. Olha lá, esse aqui também, que fofinha. E essa aqui que veio diferente. Olha lá. Então, são 12 pano. Aí, comprei dois pacotes desse. Não, foi lindo. Olha só, esse aqui, como eu comprei, que veio dentro do saco. E esse aqui também, ó. É a mesma... É... Mostra o que eu fiz. É a mesma... É a mesma. Que eu comprei dois. Porque não quero das minhas bonecas que eu ganhei. Então, eu tenho uma cliente que ela quer as bonecas. Só que... Essas bonecas aqui, foi difícil achar. Só que elas vêm com os dizeres, ó lá. Tudo, vou fazer... Barradinhos. Deixar minhas bonecas bem bonitas. Olha só. Essas daqui. Ela tá vestida... É... Roupinha. Fazer de crochê, né? Que vai ficar muito bonitinha. Então, eu tenho uma cliente que já me pediu seis panos de prato desse. Mandei foto pra ela. Ela disse que vai querer todos. Que ela é apaixonada. Olha lá, essa aqui. Só que tem dizeres. Aí, lá no Rio, é difícil achar... Eu acho as bonecas. Só que é diferente. E o pano já não é tão bom igual esse. Só... Olha só. Tá vendo? E é um pano bom, gente. Muito bom. Eu comprei aqui na... Em Craterus esses... Esse saco. Depender do que for... Tá, gente? Eu acho que eu vou levar mais. Porque é mais fácil eu levar. Porque... É aquilo, né? E aí, meu pai já sabe que a gente não vai poder vir todo ano. É uma despesa muito cara. Muito cara mesmo. Então, ele sabe... Que a gente não vai poder vir todo ano. De repente, tipo assim... Eu e meu filho. Mas isso aí... Vai ser com o tempo. Até porque ele sabe que... Me ter sando a minha máquina nova, né? Como vocês sabem. E ter outros projetos na minha vida. Senão, a gente não vai alugar nenhum. Olha lá essa amarelinha. Aqui a galinha. Tá cedo. Essa daqui acho que tá até meia... Não sei. Tá meia manchadinha. Eu não sei. Então, gente. Olha só. Já tem bastante pano de prato. Mas tá todas vocês. Vocês verem. Gente, olha. Tem uma amiga minha no meu grupo que... Ela fez vários modelinhos de boneca. Gente, então... Vai entrar janeiro aí. Vocês inventam outra coisa pra vocês fazerem. Vem época de aula, né? É muita coisa. Inventa-se uma coisinha fácil. Que vocês vão ganhar um dinheirinho rapidinho. Então, eu tô descansando. Mas os meus dedinhos, gente, não param. Eu fico aqui. Faço uma coisa, faço outra. Que pena que eu trouxe as minhas linhas. Olha lá. Esse Deus é fiel. Entendeu? Então, vocês aí que trabalham com artesanato. Bola outra coisa. Se preparavam. A gente podia dar as mães agora. O artesão, ele não para. Ele tem que estar... Essa também é muito bonita. O artesão, ele tem que estar na atividade. Ele tem que estar pesquisando. A gente ia na feira. Só que quando a gente chegou lá na feira. Já tava fechado. A gente foi na parte da tarde. Que a feira é de manhã cedo. Olha só essa verde aqui. Então, quando a gente chegou lá. A feira tava fechada. Então, é isso, meninas. Tem que procurar a camisa. Que diz que o tempo aqui tá esfriando. Mas eu tô vendo que o sol vai abrir. Então, é isso. Fazendo alguma coisa. Não podemos ficar parada. A gente tem que estar inventando ideias. E... Natal foi bom. Vem agora janeiro. Fevereiro, maio. Eu mesmo já tô... Tentando, olha lá. Tô mando tudinho, ó. Meus pães de prato. Depois eu quero ver mais. E ter novidade. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês. Esse outro aqui eu não vou abrir. Porque é a mesma estampa. Eu comprei... É... Lojão do... Economia. É lojão da economia. Que fica aqui pra até hoje. Tá? Então, meninas. Olha. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada pelo carinho. E... É... Tentar quando eu voltar a ter novidade. Mas eu não sei. Tem que esperar muita coisa, né? Porque... Eu tenho que refrescar muito a minha cabeça. Então... Mas a gente tá aí firme e forte. Vou ver se eu acho o saco por aqui, né? Porque o saco tá difícil lá no Rio. Meu pai falou que tem um montão de saco que eles guardam pra botar milho, né? Mas eu vou ver se realmente é o que eu sei. Eu vejo. Eu vi o tecido aqui em Cratéus, bem. Tá muito caro o tecido. Como tá no Rio de Janeiro. E... Tô querendo ter uma ideia de tapete diferente. Mas eu tô vendo com uma amiga minha aí. Pra gente ver como é que vai ficar o retalho. E quando a gente voltar, a gente vê como é que vai ficar. E menina, foco nos de vocês aí. Não devemos desistir. Tá? Eu tô aqui, gente. Eu nem posso abrir a máquina que tem, né? É... Eu trouxe... Depois eu vou pedir uma amiga minha. Que eu trouxe retalho pra ela. Ela tá fazendo... Fez tapete de crochê. Com a malha que eu trouxe, né? Então, depois eu vou trazer a ela. E a máquina que tá aqui, eu não posso abrir. Até porque meu pai falou assim... Ah, tá faltando peça. Então, eu ia dar uma olhada pra ver como é que tava a máquina. Depois eu vou ver como... Quando ele não estiver em casa, eu vou mexer nela pra ver como a máquina tá. Tá? Mas isso aí eu vou esperar ele sair de casa. Porque até porque a gente não pode tá mexendo em muita coisa. Porque... Ele... Tudo bem, ele... Assim, ontem gente no dia do Natal, a gente foi no cemitério. Como eu falei. Ele chora. Porque ele sabe que a gente tá aqui. E quando a gente foi embora, a gente fica preocupado. Mas eu tenho certeza que o papai do céu tá sempre cuidando dele. Vai continuar cuidando dele. Até porque ele entende a nossa situação. Que somos... Somos três filhos. Mas só dois. E que... Ainda dá mais atenção. O outro, a gente não conta muito. Mas... Procura quando precisa. Mas deixa pra lá. Então, ele tá fazendo feliz. A gente botou piscina. É... O pessoal fica tudo olhando. É que... Raramente o pessoal bota piscina na roça. E a gente tá botando... Colocou piscina. E tá todo mundo fazendo a farra. Então, gente, ó. Uma excelente semana pra vocês. Que seja abençoada. Que vocês ainda provavelmente ainda estão trabalhando pro ano novo. E foco. Não devemos desistir. Tá? E até o próximo vídeo. Tchau.